Leandro Ávila, corte errado hein, a sobra é do Evaí Aí o Evaí rolou pelo meio, Souza GOOOOOOOL O do São Paulo Souza Numa falha do Leandro Ávila, você viu, ele tentou cortar de cabeça e fez um passe excepcional pro Evaí Que com toda a sua experiência e talento apenas rolou pro Souza Que tocou no canto sem chance pro goleiro Klemer Passando bem o Marcelinho, ele levando com muita facilidade pelo meio, livre Souza na cara do Klemer, tocou GOOOOOOOL Do São Paulo Souza faz a festa da torcida São Paulino e todo o Brasil e que facilidade O toque sozinho dentro da área, com consciência, veja a tranquilidade do Souza Embaixo do Klemer entre o braço e a perna do goleiro do Flamengo na hora da queda Chegando o time do Flamengo, vem o Leandro Machado dentro da área, a sobra Rodrigo Mendes GOOOOOOOL O do Flamengo Rodrigo Mendes Numa jogada do Leandro Machado, agora foi o Rodrigo quem teve espaço à defesa do São Paulo Parou pedindo o impedimento O chute cruzado, veja, pelo ângulo de cima A saída e a bola passando entre as pernas, o goleiro Rogério Ceni Deixando essa bola para o Rodrigo Mendes, Adriano já pediu hein E ele recebeu pela direita, em boa condição, dentro da área, limpou o lance e chutou GOOOOOOOL O do Flamengo Adriano, o garoto de 17 anos entrou no jogo e no primeiro lance empata a partida no Morumbi Que estrela, que sorte, que talento deste menino A finta tranquilidade e o chute no canto Rogério Ceni parado Tudo igual no Morumbi Saiu jogando errado São Paulo hein Boa bola para o Leandro Machado dentro da área, olha o chute GOOOOOOOL Gol do Flamengo Leandro Machado O Flamengo consegue uma virada sensacional no Morumbi O passe do Rocha Leandro Machado No tempo certo chutou na diagonal Sem chance para o goleiro Rogério Ceni veja de novo Pelo ângulo de trás, o chute do Leandro Machado O Flamengo vira o jogo Ele tenta fazer o cruzamento, o Leandro Machado ganhou do Paulão Limpou o lance ainda, o Leandro parou, prendeu, rolou Iranildo GOOOOOOOL Do Flamengo Iranildo E mais uma jogada sensacional de Leandro Machado que parou Prendeu, esperou o tempo certo para rolar para o Iranildo emendar A bola ainda bateu no zagueiro E matou o goleiro Rogério Ceni O Flamengo amplia O Rogério Deu de presente hein Saiu jogando errado, se complicou o Rogério Rodrigo Mendes Para o Adriano Dentro da área, rolou o Rodrigo Mendes Passou, olha só para o Leandro Machado GOOOOOOOL Do Flamengo Leandro Machado faz a festa da maior torcida do Brasil A torcida do Flamengo Vibração da torcida do Morumbi Tudo começou Com o erro do Rogério Ceni saindo Errado, jogando Na sobra O Rodrigo Mendes tentou acertar E a bola ficou limpa para o Leandro Machado Que apenas empurrou E a bola foi o que 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 foi o